Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e vou ministrar mais uma aula online. Hoje, a nossa décima terceira aula de Matemática da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Tema, ética e cidadania. Triângulos. As práxis, a ação humana, é fruto da vontade subjetiva, através do hábito, que é a singularidade do sujeito ético. Como vontade subjetiva, a ação ética manifesta a virtude, o bem moral. E como vontade objetiva, a ação ética produz a lei. Entretanto, é bom estar atento, porque o indivíduo não é uma molécula livre. Ele estabelece relações bastante complexas nas principais instâncias societárias. No econômico, ao trabalhar e consumir. No cultural, ao aprender e criar. No político, ao reivindicar e concepir. E no social, ao participar e receber. Quando eu falo na palavra práxis, eu estou me referindo à união dialética entre teoria e prática. Entre o que está escrito no papel e o que está acontecendo na realidade de todos. Certo? Práxis, para quem não conhece a palavra, tem esse significado. Significado. Ética. Épica. São valores que se definem através de três palavras. São elas. Quero, posso e devo. Porque nem tudo o que eu quero, eu posso. Certo? Nem tudo o que eu posso, eu devo. E nem tudo o que eu devo, eu quero. Certo? Ética se resume nessas três palavras. E cidadania? Cidadania resume em duas palavras. Se ética se resume em três, cidadania se resume em duas. Porém, essas três e essas duas palavras são muito complexas e até sujeito a falar em relação a essas duas temáticas. Certo? Por quê? O que é cidadania? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Será que todos os direitos e os deveres estão sendo cumpridos? Então, é algo muito complexo, certo? A se discutir. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos. Uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente em uma obrigação de outro cidadão. Será que você, enquanto cidadão, vem cumprindo os seus direitos? Certo? Vem executando os seus deveres? Será? Então, se torna algo bem complexo. Certo? Vamos falar um pouco dos triângulos. Iniciando pela classificação deles. Triângulo é um polígono de três lados e três ângulos. Há sete tipos de triângulos. E sua classificação depende da composição, disposição dos ângulos, podendo ser isósceles, certo? Equilátero, escaleno, retângulo, obtuso, agudo ou equiângulo. Certo? Existe triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo escaleno, triângulo retângulo, triângulo obtuso, triângulo agudo e triângulo equiângulo. Vamos conhecer cada um deles. Antes de conhecer cada um deles, é importante que nós conheçamos as propriedades do triângulo. Os triângulos são compostos por três vértices. E também pode ser chamado de ponto. Certo? É composto por três pontos. A base pode ser qualquer um dos lados, para o cálculo da área do triângulo. Quando é um triângulo isósceles, a base pode ser considerada o lado desigual. Certo? A altura representa a perpendicular a partir do vértice oposto. Como existem três bases possíveis, existem também três alturas possíveis. Certo? A mediana de um triângulo é a linha a partir do vértice, que é o ponto médio do lado oposto. As três medianas intersectam-se em um único ponto, denominado o centro do triângulo. O lado mais curto é sempre o oposto ao menor ângulo interior. O lado mais longo é sempre o oposto ao maior ângulo interior. Vamos conhecer propriedades comuns a todos os triângulos. Comum, que existem todos. Certo? Vamos lá. A soma dos ângulos internos, interno significa dentro, a soma dos ângulos que ficam na parte de dentro de um triângulo sempre será igual a 180, certo? 180 graus, certo? A soma dos ângulos externos sempre resultam em 360 graus, certo? As vértices, ou os pontos do triângulo, são representadas por letra maiúscula. Como, por exemplo, letra A, letra B e letra C. Vocês podem utilizar outras letras, certo? Já os lados são representadas por letras minúsculas. Olha o exemplo. Letra A, letra B e letra C. Pode ser outras letras, agora tem que ser letras minúsculas, certo? Os vértices, maiúscula, os lados, minúscula, certo? Tipos de triângulos. Os triângulos podem ser classificados de duas formas. Pelos lados e pelos ângulos. Os ângulos que ficam na parte de dentro, certo? Independente da classificação, os triângulos podem ser mais de um tipo ao mesmo tempo. Isso vai depender de cada caso, certo? Vamos lá, vamos conhecer eles. Triângulo isósceles. Aqui está o desenho do triângulo isósceles. Tem dois lados iguais. Nesse caso, esse lado é igual a esse outro lado. Eu disse que esse lado é B. Então, esse outro lado também vai ser B, porque eles dois são iguais. Certo? O lado desigual é, em geral, utilizado como referência de base. Esse lado aqui, ele é diferente dos outros. Nesse caso, eu utilizei esse lado como base. Certo? Triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. No caso, se eu chamar esse lado de A, esse também será A, e esse outro também será A, porque todos os lados são iguais. Certo? Se esse lado for 10, esse também vai ser 10, e esse outro também será 10, porque todos são iguais. Estou falando do triângulo equilátero. Certo? Triângulo escaleno. Nenhum dos lados é igual. Por exemplo, se esse lado for 5, esse será diferente de 5, e esse também será diferente de 5. Um exemplo. Digamos que esse lado seja 5, esse seja 6, e esse seja 7. É possível, porque 5 é diferente de 6, e possivelmente também é diferente de 7. Então, cada um tem um valor diferente do outro. Certo? Triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que um dos seus ângulos internos é igual a 90 graus. Olha, 90 graus é quando é reto. Olha, essa linha reta é cruzada com outra linha reta. Certo? Aqui está a medida de 90 graus. Poderia estar escrito de outra forma, desenhado de outra forma, mas se tiver o ângulo de 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Certo? Triângulo obtuso. O triângulo obtuso, quando um dos ângulos é maior do que 90 graus. Esse símbolo aqui chama-se maior que. Ele está dizendo que esse ângulo aqui, interno, é maior que 90 graus. Certo? Portanto, esse triângulo é um triângulo obtuso, porque tem um ângulo maior do que 90 graus. Ficou com dúvida em relação ao tema abordado, em relação ao conteúdo desenvolvido? Entre em contato com o professor e tire sua dúvida. Aqui está o contato, onde você pode estar mandando vídeo, mandando áudio, mandando aquela mensagem de texto e tirando sua dúvida. Vamos para o nosso desafio de uso. Você vai desenhar um triângulo retângulo, em seguida vai gravar um vídeo explicando por que ele tem esse nome. Por que ele é triângulo retângulo? Você vai explicar no vídeo. Certo? Faça o desenho, grave o vídeo e mande para o professor o desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula online. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti